Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul A Associação é muito parecida com Corumbá Em alguns bairros você acha que você está em Campo Grande Sinceramente eu achei que quando eu estava em Campo Grande Eu estava no Paraguai Temos a mesma cultura O tererê As pessoas lá comem muito milho Nós também comemos muito milho, muita carne Os vendedores que carregam cestos ou vendem chipa pelas esquinas Nos fazem querer a mesma variedade em nossas mesas O tererê, bebida típica de Mato Grosso do Sul No Paraguai é mais que uma tradição Pelas praças, ruas e escolas A bebida é companheira inseparável Enquanto no Brasil aprendemos espanhol nas escolas No Paraguai Uma vaga no curso de língua portuguesa Do Centro de Estudos Brasileiros É muito procurada E a cultura brasileira Torna-se difundida No nosso carro-chefe, que é a língua portuguesa Nós temos 613 alunos E temos também atualmente 20 alunos de curso de teatro Que é dado também em português Sempre quis falar bem em português Porque é um idioma da região E um evento aproximou mais ainda as duas culturas Foi a Jornada Cultural entre Mato Grosso do Sul e o Paraguai Promovida pela Embaixada Brasileira Em parceria com a Fundação de Cultura do Estado Que trouxe manifestações artísticas e culturais Cujas marcas da identidade comum Atravessam fronteiras A integração cultural Ela primeiro acontece De forma espontânea Quando as comunidades aceitam Esses modos e fazeres E após isso A gente institucionalmente Apenas reforça esse reconhecimento Esta erva verde boa de tomar A poesia de Emmanuel Marinho O tereré foi sorvido por duas culturas A identidade com os Estados brasileiros e mitos É muito grande Então já esperávamos essa colhida boa Quando o poeta começa a falar em tereré Já estão em casa A linguagem universal do riso Do grupo Circo do Mato Fascinou crianças e adultos A música de Rodrigo Teixeira e Guilherme Rondon Também conquistou o público Eu gostei muito da música brasileira Eu gosto muito desse tipo de música Tem muito ritmo do Brasil Eu até senti que estava lá Pelas galerias e auditórios da Embaixada Brasileira Os visitantes se encantam com as artes plásticas Vídeos e artesanatos E os paraguais são pegos mesmo pelo estômago Com o caldo de piranha E o sofisticado pintado ao molho de boca e uva O grande momento ficou por conta do grupo Revoada Pantaneira Com canções que tocam o coração dos dois países E o sofisticado pintado ao molho de boca e uva